E aí, meus chapas, tudo beleza com vocês? Eu sou, eu sou, e eu tô de volta na área com o Harvest Moon, hierofelife Valley. É isso aí, meus caras, estamos aqui no primeiro dia de outono, é um dia de chuva, olha só. Eu quero ver logo o clima de amanhã. Ok, vai ser sol, beleza. Só dando uma mudada aqui, porque eu vou precisar que faça sol nesses primeiros dias. Ok, vamos guardar algumas coisinhas aqui que eu tava juntando e tal. E é isso aí, vamos lá. Não se esqueça de marcar aquele like ali pra dar aquela ajuda pro canal. E é isso aí, né? Eu sei que vocês esquecem às vezes, mas eu peço que, por favor, sempre deixe uma avaliação. Ok, vamos sair aqui e é só, é o Pursley. Olá, Wesley, desculpe passar assim de repente, mas eu vim dizer adeus. Eu tive uma boa estadia aqui dessa vez, desde que eu fui capaz de ver as Blue Misses, graças a você. Mas eu sinto vontade de viajar de novo, é assim que eu sou, então. É hora de sair dessa cidade mais uma vez. Eu tenho as minhas tarefas de caçador de plantas pra fazer. Entretanto, é um pouquinho cedo pra estar reunindo sementes, mas eu tenho algo que eu precisava, que eu queria fazer. Na verdade, existe alguém que eu gosto. E eu só tive essa vontade repentina de vê-la novamente. Mas como você sabe, eu nunca posso estar contente em ficar em um único lugar. Então eu voltarei, provavelmente até o inverno, quando é mais difícil de viajar. Então é um adeus até então. Cuide-se, pessoal. Ok, ele vai viajar, né? Ele volta durante o inverno. E a pessoa que ele gosta é a Lila, né? A menina. Obviamente. Vai chegar o momento da vida que... Ele vai ter que decidir se ele fica viajando ou se ele escolhe a menina. Ok, hoje é um dia de chuva. Vai ser um dia mais ou menos comum. E eu não vou fazer plantações hoje. Eu não sei se eu expliquei. É, eu já expliquei antes, né? Que quando você planta as sementes no dia de chuva, existe uma chance... Dessas sementes ficarem encharcadas e serem destruídas pelas chuvas. É. Quando você planta no mesmo dia que tá chovendo, né? É. Isso que acontece. Bom, então hoje vai ser um dia que vamos fazer aqui... as nossas tarefas diárias mesmo. Olha só, outro ovo de ouro. Não. Como é difícil interagir com essas linhas. Vem pra cá, bebê. Ok, deixa eu sair por fora. Vou cuidar das vaquinhas e cavalos. Ahn... Não é bom deixar os animais, né? É... Do lado de fora quando tá chovendo. É péssimo, né? É péssimo, na verdade. Mas isso eu tenho certeza que vocês já sabem. Pra quem já jogou a Harvest Moon, né? Já é aqui do canal. Imagina isso. Não tem problema você andar com um cavalo por aí na chuva. Pelo que eu me lembro, não tem. Aliás, eu não preciso estar escovando essas vacas, né? Já tá com amizade no máximo. Mas é bom interagir com ela de vez em quando. Porque eu não sei se existe esse lance de você perder afinidade com os animais. E você ficar sem interagir com eles por muito tempo. É... Além de alimentar, né? Claro. Sem contar alimentar. Porque alimentar é muito importante. Peraí, por que você saiu? Eu tô interagindo com os animais aqui. Eles vão e saem, tá ligado? Não se esqueça disso. Isso aqui é muito importante. Se eu tiver precisão demais, eu vou lá e corto. Ou compro no... No... Na loja do Bob. Mas é mais fácil eu conseguir cortando mesmo. Aliás... Eu não sei quantas unidades isso aqui eu tenho. Deixa eu ver. 70... Tem uma quantidade razoável. É bom a gente começar a se aprontar para o inverno. Ah... Ok. Ah é, tira a leite das vaquinhas. Vaquinhas. Mais vaquinhas. Mais vaquinhas. Mais vaquinhas. Tá bom. Já chega. Essa é a última. É? É a última? Acho que é. Tá. Vou pegar meu cavalo aqui e vou sair. Open. Pô, claramente estava escrito open ali, né? E o cavalo, ele desceu. Não. A vaca saiu sozinha. Nossa. Eu odeio quando isso acontece. Só porque eu encostei nela assim de leve. Pera aí. Deixa eu não olhar aqui para... Para a grama porque só não fica tudo lagado. Eu estou colocando os animais para fora ao invés de eles entrarem. Vai, entra todo mundo de novo. Não tem problema esse... Ele sairia só por um segundo. O problema é deixar eles por mais tempo. Ok. O cavalo, ele não quer sair para brincar, então deixa ele ir para lá. As plantas estão mortas. Elas estão secas, tá vendo? Mesmo que esteja chovendo. É porque mudou a temporada. Ok. Estou ficando fraquinha aqui. Nossa. Trabalhar na chuva é isso, né? A fadiga... Ela vai acumulando muito rapidamente, né? Aquela barrinha verde lá se tornando vermelha. Energia é bom. Energia também eu sinto que eu perco um pouquinho mais rápido. Mas eu comprei uma AP Medicina. Eu já tenho uma aqui comigo guardada. Caso de problemas... Eu quero começar a trabalhar com itens minerais. Essa seria uma boa. É, nesse jogo não tem como desmaiar, né? O personagem simplesmente não trabalha se tiver que a energia baixa demais. Mas eu trouxe aqui um medicamento... Para uma ocasião dessas. Hum... Fadiga foi quase toda embora. E a energia está ótima. Tá, deixa assim. Eu não vou trabalhar no campo. Eu pensei que eu vou... Pô, vou orar o solo, né? Não, não é melhor não, pessoal. Deixa eu ver. Isso desbugou? Não. Cara, que esquisito. Eu não consigo mexer isso aqui mais. Bom, eu não posso fazer nada em relação a isso. Vou só trocar uma ideia aqui com a Lila. Ah... Você não devia plantar... Ah, sim, né? Ela está falando, né? Se eu comprar as sementes hoje, eu não devia plantar imediatamente por causa da chuva. Fechado, sobra as 10, né? Hum... Eu ainda não sei como é que eu estou no nível de amizade com os moradores. Mas... Eu vou continuar presenteando até eu sentir que... Já está bom. Amanhã é aniversário do Louis. Dia 2. É o Tim. Eu já entreguei itens o suficiente para ele, para ser amigo dele. Inclusive, ele compra os insetos que você entrega para ele. Ele te dá 10 gold por cada. Tá... Tá bom, né? Dá uma passeadinha aqui na praia. Vai ser um dia mais de reconhecimento mesmo, durante o outono. Não está chovendo, não ocorrem muitos eventos. Vou pegar essa concha. Essa outra aqui. Não tem mais nada. Eu vi um caranguejinho ali andando, mas... Não serve para nada, né? Vamos ver o que tem lá na Terra Sagrada. Só para ver se tem alguma coisa de interessante lá. Não, parece que ainda tem frutinha ficando pronta lá ainda. Não sei se é cereja que vai aparecer ali de novo. Se for, beleza. Olá, pessoal. Deixa eu ver... O que que tem para vender aqui nessa temporada? Onion, apple, orange. Eu não sei nada, hein? Não tenho muito desses itens, eu acho. Devo ter tudo na geladeira, né? E eu guardo. Sei lá porque eu guardo. Eu já não preciso de dinheiro. É verdade. Dia de chuva, eu também não posso fazer oferendas para a Deza. Desse jeito, eu nunca vou conseguir fazer com que ela se revele, né? A sua verdadeira identidade. Bom, se isso não acontecer, fazer o quê? Quem é ali, andando ali? É o Joey? É ele mesmo. Só que... Cadê ele? Ele ainda está vindo ali. Nossa. Vamos dar uma passadinha aqui na loja do Lois. Com certeza. O tempo está desabando. 10 peças de lenha até o dia 15. Ah, eu tenho. Vamos fazer a entrega então logo. Aí. O que você tem para vender AP Medicine? Eu vou comprar só uma. Ele só tinha uma em estoque também. Amanhã vai ter mais. É, eu tenho peixe para o Joey. Eu tenho esse Blue Homer de... Mas o quê? Toma. É, o Joey é uma das pessoas que eu ainda não fiz amizade totalmente, né? Falta ele, Rudolph, Bob, Alicia. Ahn... Aqueles dois empregados dela, Henton e Charles. E o Chester. E é claro, a deusa. E é claro, também os sprites da colheita. Eles não são tão importantes assim, de fazer amizade, mas... Itens que você quer comprar? Vamos ver... Cranberry jam. Baker de golden potato. Nossa. Stewie do apples. Golden potato. Ah, na verdade, essas sementes devem estar desbloqueadas agora, né? Hum... Agora que eu paro para pensar. Eu tenho que voltar na loja da... Da... Da Lila para dar uma olhada nas sementes do outono. Eu comprei as sementes antecipadamente. Achando que não ia chover, né? No dia 1º. Mas choveu. Tem que dar uma olhada rapidamente, então. Como é que estão os negócios? Vamos ver... Delivery... Goldmortions... Eu tenho... Greenlings... São peixes. Eu vou aceitar. O que der para eu fazer aqui, eu vou fazer, ó. Tem alguns aqui que eu já tenho. Aqui no meu inventário. Agora... Dolphin Fish eu não tenho. Goldmortions eu tenho guardado, mas não aqui comigo. Chestnut eu tenho. Arroz também tenho. Full Moon Barrels eu também tenho. Ok. Consegui fazer algumas entregas, pelo menos. Dá um dinheirinho a mais. Sapinhos. A partir de amanhã tem evento com a Aurélia também. Sobre ela ajudar, né? Lá no evento da flauta e tal. E ela está com o coração fechado ainda. No sentido do evento dela. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Alice, né? Eu chamei ela de Alice, por algum motivo. Mas vamos lá. Ah, são nomes parecidos. Obviamente. Esse foi o motivo pelo qual eu errei. Vamos ver. Ah, não. A Blue Misty está morta. Trágico. Mas eu cuidei dela o máximo que eu pude. Isso é bom, porque eu já consegui, né? Concluir o evento dela. Pode cortar. Não tem problema. Não tem nada. Vamos então pro... Agora essa parte aqui. Coloca um... Puto. Chuva de novo. Chevera de novo. Ok. Eu preciso minerar. Eu prometo que da próxima... Eu vou estar dando uma olhada como é que se minera de novo. As partes com oricalco, né? Eu preciso de oricalco. Eu vou precisar, né? Pra dar de presente. Pink Cat no outono. Ah. Ah, nesse jogo tem, né? Tem dessas. Até todo mundo em suas casas hoje, hein? Kurt. Nunca consigo entrar nessa salinha aqui. Nessa portinha. Uma sala privada. Eu pensava que ela ligava com a loja, né? Com a oficina aqui. Mas não. Não tem nada a ver uma porta com a outra. Eu entendo aqui. Evento com ela do Snowball, né? Eventualmente vai acontecer. Tá. O que que ela quer comprar? Safira, Rubi ou Pala? São os itens bem difíceis de se conseguir. Eu sei que eu não consigo carregar mais, mas eu tô pegando pra comer mesmo. Pra recuperar um pouquinho dessa energia que eu gastei. Olha, eu não sei o que que eu tenho pra fazer no dia de hoje mais não, hein, pessoal. Ali tem umas frutinhas que eu não coletei. Passei o batido. Eu vou pegar. São castanhas. Então, pra finalizar o dia de hoje... É... Não sei. Cedo demais, né? Poderia pescar, né? Mas... Eu vou deixar pra pescar. Tem todo um mês ainda pra eu fazer a pesca. Deixa eu só dar uma passada aqui na loja da Lila. Eu tô verificando mais uma vez as sementes que ela tá vendendo. Não, eu não vou plantar hoje. Eu só quero ver. E o que que ela tá querendo comprar também? Stardust. Fairdress Herb. Wide Meat. Mineral Crystal. Ah, eu não vou vender os meus mineral crystals de jeito nenhum. Frost Panze. Miss Bloom. Alfa, fone é um potato. Comprar 12 de cada que... De sementes que eu não possuo. Só pra dizer que eu peguei. Não. Onion. Ah, tem alguém querendo comprar onion, né? Abóbora. Hum... Comprar 12 aqui. Abóbora mineral. Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu vou... Eu vou investir em... É... Em itens minerais, né? Pena que eu não vou conseguir as cenourinhas minerais, mas... Eu acho que não dá pra plantar cenoura no outono. Eu vou ter que lembrar. Nossa, eu esqueci tanta coisa depois de todo esse hiato de um ano, hein? Mano, é o que acontece. Eu vou aproveitar aqui pra dar uma arada no solo. Ainda tenho energia suficiente. E a gente tem tempo pra fazer mais um dia. Eu vou tentar fazer manipulação de tempo pra fazer o máximo de dias de sol possível. Eu espero que vocês não se importem com isso. Porque eu tô batalhando bastante pra não chover. Manipulação de tempo consiste em você salvar dois dias antes de você... Né? Ver o dia de chuva no segundo dia. Por exemplo, amanhã eu sei que vai chover. É, que vai fazer sol. Mas e depois de amanhã? Eu não sei. O único jeito de determinar se vai chover ou não... É salvar o jogo, tipo... Um dia anterior a esse, né? Ou seja, no dia 30. Se você for jogar normalmente. Pra poder fazer isso. Ou dar um save stand, que é o que eu vou fazer. Se dá um save stand aqui no dia... Você já quer adiantar, né? Pra poder facilitar a nossa vida. Então eu vou fazer isso. Vou mudar o slot aqui. Dar um save. Sem problemas. Antes de mais nada, deixa eu guardar algumas coisinhas aqui que eu não vou precisar. Eu vou precisar de tudo isso. Ok. Vai, então vamos dormir. Vamos ver como é que vai funcionar mais um dia aí. Não sei qual evento vai acontecer hoje. Porque tem muitos. Pra acontecer. Mas vamos ver. Pode ser o evento da... Amanhã vai ser um dia com nuvens. Tá bom. Não sei no... É, um dia de chuva. Tá ótimo. Então vamos sair aqui pra ver o que acontece. Ah, da Aurélia. Nossa, minha garganta falhou aqui. Ei, o Exu... Sobre o que a Kate me pediu, sabe? Sobre tocar o Karina. É verdade que você está tentando chamar um pássaro azul? E você viu? Aham. Então é verdade. Eu só não quis acreditar quando eu ouvi sobre isso no começo. Ok, então. Eu vou fazer isso. Tá, o evento da... Ué! Aí sim, hein? Ela tem estilo. Tudo bem. Eu estou me sentindo ótimo. Ela é sua. Eu vou tocar o Karina. Não posso garantir mais que o pássaro azul... Vai ser um dos pássaros que virá vim, mas... Vamos para o Lago Malarde, então. Isso ajuda a levar o som da o Karina, né? Tipo, a ajudar. Mas se espalha mais o som. Beleza, lá vou eu. Beleza, lá vou eu. Não parece que ele está aqui. Não devia ter esperado ele aparecer. Não depois do que eu fiz. Foi algo que aconteceu há muito tempo atrás. Céssia me comprou uma o Karina. Eu fiquei bem focado em tocá-la. Quando eu fiquei boa, os pássaros se reuniam ao redor de mim. Isso me deixava bem feliz. E um dos pássaros que vinham era aquele pássaro azul. Talvez ele só gostava da... Da minha canção, né? Da minha música. Porque sempre que nós nos mudávamos... Ele sempre vinha quando eu tocava o Karina. Eu não gostava de me mudar, mas aquele pássaro azul sempre me seguia. Eu pensava nele como o meu amigo. Mas... Eu não sabia que ele... Que pássaros azuis eram espécies protegidas e na beira da extinção. Um dia um grupo de adultos vieram. Por causa que eles ouviram que eu chamava os pássaros com a minha o Karina. Eu toquei a o Karina como eles me pediram pra fazer. Então esses adultos capturaram um pássaro azul que veio escutar. Eu descobri depois que esses adultos não estavam tentando machucar ele. Eles só estavam tentando proteger os pássaros azuis. Aquele pássaro azul estava liberado numa área não populada. E se ele tivesse sido libertado daqui, não valei da folha. É. De qualquer forma, eu parei de tocar a o Karina naquele dia. E mesmo se eu tocasse, ele não vinha mais. É difícil pra mim que ele não está aqui quando eu toco. Não importa o motivo, meu Karina... Levava ele para uma armadilha. Levou ele para uma o Karina, né? Ele deve estar assustado e com raiva. Toda vez que eu toco a o Karina, eu imagino que ele deve ter sentido sentido. Aurelia! Me desculpe, Aurelia. Nós ouvimos alguém tocar a o Karina, então viemos assistir. Nós ouvimos tudo o que você disse, Aurelia. Kate, Gwen? Aurelia, quando eu ouvi aquele pássaro azul... Eu pensei que ele estava separado do seu... Ah, bando? Ah, por aí, né? Esqueci o coletivo de pássaros. Ah, ele parecia que estava desesperadamente procurando por alguma coisa, Aurelia. Eu posso não saber nada sobre música, mas eu sei de animais. Ele não pode esperar para vê-la novamente, Aurelia. Ele está tentando seguir o som do Karina de volta até você. Se você apenas tocar como você era acostumado, eu tenho certeza que ele voará bem de volta até aqui. Acho que Gwen está certo, Aurelia. Lembre-se, nós poderíamos perder essa cidade. E quando isso acontecer, aquele pássaro azul irá para algum outro lugar. Essa é só a chance de se reunir, né? Com ele. Obrigado, mas... Eu não sei se eu posso tocar como eu tocava antes. Ele diz, mas... Não sabemos se o pássaro azul que você viu era o mesmo que costumava me visitar. Também eu tentei chamar ele e falhei. Eu não quero que vocês... Tenham altas expectativas. Mas vocês deviam fazer com que o Iso faça isso. Ele deve ser capaz de... Bem... Tchau, então. Eu aposto que ela está muito machucada por dentro. Eu acho que se... Eu sinto como se... Não. Eu sinto que se empurrar... Dessem mais um empurrãozinho para ela. Ela poderá superar o que aconteceu e seguir em frente. Você não pode fazer nada, Iso. Esqueça a cidade vir agora. Não podemos deixar Aurelia assim. Eu concordo. Por que você não passa na igreja e pergunte Aurelia de novo? Ok, esse é um evento bem pesado até um pouquinho. Meio triste. Cartas de agradecimento pelas entregas, né? Ok. Esse evento vai acontecendo ainda, né? Tudo que a gente precisa é garantir que não chova um pouquinho aqui no começo. Eu tenho certeza que não vai. Pera. Ah, eu não acredito que o solo ficou todo normal de novo. Lá vamos nós. Trabalhar no campo e plantar as sementes. Tá, anteriormente... Não, vou fazer o seguinte. Põe eles para fora. Meu tempo de vida já está acabando mesmo. Eu vou ignorar as vaquinhas por hoje. Eu tenho que plantar essas sementes. Arar o solo. E ver se eu consigo alguns mineral crops. Mas eu acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu tenho que ver se eu consigo plantar cenouras também durante o outono. Eu não sei. Mas seria uma boa. Tá, sem olhar para o pasto, para não dar lag. Vou fazer o seguinte. Vamos chamar aqui o cavalo. Deixa eu me posicionar mais ou menos aqui. Até ele se aproximar. Ei, não volta não! Aqui dá lag. Ok. É, eu acho que eu vou parar o vídeo por aqui, pessoal. Eu não sei se tem nenhum erro de vento para acontecer hoje. Mas se acontecer alguma coisa, eu volto aqui. E tal. Eu continuo esse vídeo no dia seguinte. Então, no próximo vídeo, né? Sei lá. E tal. Então, a gente se vê por aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar um vídeo com um like ou um dislike. Eu estou precisando muito dessas avaliações, pessoal. Senão, o YouTube, ele me deixa para trás, né? Eu não recomendo meus vídeos. E tem um pessoal que está assistindo aí e não está deixando a avaliação. Por favor, não se esqueça. É muito importante para mim. Não precisa fazer donate. Se vocês não quiserem. A avaliação é muito importante. Já ajuda bastante, pessoal. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.